Depois que eu organizei tudo em saquinhos, com as pedrinhas, como a gente viu, eu vou guardar em caixa plástica. E eu vou separar por cores. Então, aqui eu vou botar tudo que é verde junto, aqui eu tenho mais verde, mais um verde, aqui eu tenho um olho de tigre. E assim eu vou separando por cores, fica mais fácil na hora que a gente vai produzir os brincos, colares e pulseiras. Muito mais fácil de escolher o material que a gente vai usar para produzir. Você pode pôr tudo na mesma caixa, os tons um perto do outro, ou botar em caixas separadas. Bota os por cores, não é tipo de pedra, bota os roxos junto, azul escuro junto, marrons junto, pretos junto, azuis, as pérolas. Fica muito mais fácil na hora de trabalhar. As pedras podem ser guardadas em uma caixa plástica, com todas juntas na mesma cor. Ou também, quando tem muitas da mesma cor, eu gosto de usar aquela caixa com as divisórias e botar todas juntas. Funciona da mesma maneira. Fica muito mais fácil.